Como plantar bálsamo? Neste vídeo vou passar para vocês algumas dicas e informações sobre essa planta. O bálsamo é originário da África, Ásia e América, inclusive Brasil. Ela é da família das suculentas, uma planta muito resistente, de clima quente. Ela tolera muito épocas de estiagem e não precisa de muitos cuidados especiais. É uma planta de fácil cultivo. Eu posso plantar a partir das folhas que vão caindo, as mais velhas, e vão surgindo essas pequenas brotos. Ela é chamada de folha-mãe. Ela que está dando origem ao novo bálsamo aqui que está nascendo. E também os galhos vão soltando essas raízes pequenas aqui. Então, eu também posso plantar a partir disso daqui. Aqui, olha, são pequenas. São raízes que vão surgindo nos galhos. Eu tenho duas aqui que já estão desenvolvendo. São pequenas ainda, mas já estão crescendo. E aqui, as duas, os dois brotinhos que estão surgindo. E essa está aqui, aqui. Tá, um pequeno galinho. É, já separei aqui a terra, um vasinho aqui descartável. E agora é só cuidar bem dela. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos por visualizar o vídeo. Clique em gostei, por favor. Inscreva-se em nosso canal. E até a próxima.